Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Romulo PQD, moleque! Onde eu aprendi voar de paramotor aqui no Mestre Maciel, o moleque tá dando o segundo passo na instrução de voo livre. Fala tu, bora? Bora! Galera, estamos aqui em Rio das Ostras, onde eu aprendi voar de paramotor, meu irmão, aqui é top demais, o vento aqui é padrão. E hoje é a segunda aula do Miguel de controle de vela. Hoje eu vou, com esse ventinho aqui, eu vou conseguir fazer pelo menos ele tirar o pé do chão e já sentir a sensação de voar sozinho, moleque! Vamos ver como é que vai estar o desenrolo dele hoje. Ele já tá empolgado lá, nem quer me esperar. Tu lembra como é que põe isso aí? Não lembra. Não. Pera aí que o papai vai ajudar. Galera, é muito orgulho ver esse moleque treinando. Ele fica, e não sou eu que tô insistindo pra ele treinar não. Quem pediu pra treinar? Eu! Meu irmão, é uma vontade dele. Ele fica doido querendo treinar. Eu já vi que hoje eu tô ferrado que ele vai querer treinar isso aqui o dia inteiro. Mas, bora! Porque é a realização de uma vontade dele e de um sonho meu. Então a gente vai treinar aqui. E a ideia hoje desse treino é pelo menos conseguir fazer ele tirar o pé do chão aqui. Eu acho que vai dar certo. Tu acha que vai dar certo? Sim! Então, só bora! E como o vento tá forte, assim que tu arrancar ele do chão, tu pode ir andando um pouquinho pra debaixo dele e depois tu vai correr pra lá. E lembra de soltar o ar. Qual que é o ar? Isso! Isso! Segura os dois iguais, no mesmo lugar. Isso! Vambora! Infla! Solta o ar e vira! Solta o ar e vira! Vai pra frente! Levanta! Vai pra frente! Vai pra frente! Mata! Mata! Puxa os freios! Filho, tu tá demorando a ir pra frente. E não tá soltando o ar. Entendeu? Tu tem que soltar. Tu solta o ar antes de virar. Tu vai puxar ele só pra ele sair do chão. Quando ele sair do chão, tu já pode soltar o ar. Tá. Bora! Solta o ar e vira! Vai pra frente! Ó, faltou a esquivinha aqui, ó. Parou. Vai puxar até chegar na cabeça. Chegou na cabeça. Tu vai soltar o ar. Depois de soltar o ar, ó, tu vai fazer isso aqui, ó. Pra virar. Bora! Deixa, puxa, solta e vira. Vem pra cá, vem pra cá. Ó, faltou tu sair daqui, olha aqui, ó. Esse tirante aqui tá ficando aqui, porque tu não tá fazendo isso aqui, ó. Tá. Deixa subir, deixa, deixa. Vira inclinando. Ó, tu tem que passar. Vai pra frente. Rapaz. Vai. Tu não tá conseguindo passar pra trás do tirante aqui, ó. Vem pra cá. Vai, tá. Tá bom. Tira o pé daí. Pô, tu tava acertando isso. O que que tá acontecendo? Ele. E vem pra frente. Fica atento, papai falar. Puxa a direita. Tu puxa a direita, mas a outra levanta. Tá. Não fica puxando as duas, não. Bora, o vento tá fortinho. Puxa. Solta o ar, solta o ar, vem pra frente. Vem pra frente. Isso, vem. Um pouquinho de direita. Só. Tá bom, chega. Um pouquinho de esquerda. Isso. Levanta as duas. Só a esquerda. A esquerda é outra, mané. Não sei. Não fica segurando, não. Entendeu? Um pouquinho de direita, ó. Puf. É dar uma catucadinha. Solta o ar e vem. Vem, 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 vem. Levanta a mão. Dá um pouquinho desse freio aqui. Levanta a mão agora. Corre, 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 corre. Pra frente. Isso. Um pouquinho da esquerda. Ó. Isso. Continua, continua. Vai vim. Continua. Puxa um pouquinho a esquerda. E vem. Vem, vem, vem. Força agora. Um pouquinho de esquerda e força. Mais esquerda. Vai pra frente. Vai pra frente. Quase tudo agora. Levanta as duas mãos. Corre pra cá, ó. Freia tudo. Freia, 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 freia. Vem. 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 levanta a mão, levanta as duas mãos e corre, dá um pouquinho de direita e vem, corre, corre, pressão, bota pressão, não deixa ir pra trás não, bom. Vamos lá, prego, prego os dois, dá um pouquinho de esquerda, um pouquinho de direita, só um pouquinho, isso, direita, pode direita, direita é o outro, mané. Ok, Prego, 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 prego. Ent decreasing, okay, prego. E aí galera Conseguimos tirar o pé do chão um pouquinho Eu acho que o objetivo do treino hoje foi cumprido Tá feliz? É isso aí galera Mais uma evolução Já tirou o pezinho do chão Já tá pegando os comandos E é claro, essa vela aqui Ela é uma mini wing É como se fosse uma speedfly Os comandos é muito sensível Então acaba dificultando um pouco Mas a gente só sabe o que é bom Quando conhece o ruim, moleque Então eu tô muito feliz com o resultado desse treino de hoje Amanhã a previsão do vento é top A gente vai dar mais uma pegadinha E é isso aí, tá preparado pra amanhã? Sim Quer voar duplo também? Sim O moleque tá com voo na veia A mãe dele que não tá gostando nada Mas o que eu posso fazer? É isso aí Galera, se vocês não deixaram o like no começo do vídeo Chama naquele like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com o planeta Que tem o sonho de ver O filho entrando no esporte Tendo essa influência familiar Que graças a Deus Eu tô tendo pra ele E é isso aí galera Muito feliz Quem puder Dar aquela moral pro canal Seja membro do canal Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.